E o AMI, o Ambulatório Médico de Especialidades, lançou ontem à tarde uma cartilha para informar aos seus usuários o passo a passo do atendimento de um jeito bem simples. A ideia é reduzir o número de pessoas que não aparecem nas consultas e exames. O AMI é um ambulatório onde são oferecidos consultas e exames apenas para pacientes do SUS, o Sistema Único de Saúde. Mas antes de chegar aqui, os usuários devem procurar a unidade básica mais próxima. Pensando em facilitar o atendimento das pessoas, o hospital criou esta cartilha, o ABC do AMI. Nela há um passo a passo explicando o que fazer para ser atendido no ambulatório. Essa cartilha mostra como o paciente faz para chegar até o AMI, todo o percurso dele, que ele deverá seguir para ter acesso ao ambulatório. A cartilha é trabalhada de forma lúdica para chamar a atenção dos pacientes e facilitar na hora da leitura. Além de explicar o procedimento ao paciente, o objetivo da cartilha é facilitar e melhorar a qualidade do atendimento. Além disso, a expectativa do administrador das filiais do Complexo Santa Casa é que o número de faltas seja reduzido. Hoje nós temos exames que têm um índice de absenteísmo próximo a 20%. De uma forma geral, o ambulatório como um todo tem uma média de 15% de absenteísmo e isso faz com que nós tenhamos um desperdício de dinheiro. O absenteísmo alto significa que o paciente agenda e não vem para a sua consulta, para o seu exame e acaba tomando o lugar daquele que também necessita. E a fila vai se prolongando. Só que em Votuparanga, 24.500 cartilhas serão distribuídas para a população. A administração do AMI Santa Casa espera fortalecer a comunicação entre o hospital e o usuário. É uma forma que o ambulatório está entendendo de chegar mais próximo do paciente, do nosso usuário e fazer com que ele compreenda todo o nosso processo. E dessa forma tem um atendimento mais qualificado, mais humanizado, uma agilidade maior no atendimento. Termos um índice melhor de atendimento para o usuário, porque onde tem todas as orientações quanto aos documentos que ele deve trazer. Então, para que ele não chegue aqui e seja surpreendido que ele não poderá ser atendido porque faltou algum documento. É, e a cartilha está disponível na recepção do AMI para todos que quiserem. O ambulatório de Votuparanga fica na rua Maria de Freitas Leite, 2944, pertinho ali da Santa Casa, não tem erro. O telefone é o 34266000 ou então 0800 779 0000, 0800 779 0000.